E aí pessoal, beleza? Geraldo Barbosa, canal Investcard, sejam todos muito bem-vindos Mais um vídeo aqui nesse canal No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o PicPay Card E responder aqui perguntas de algumas pessoas que tem nos perguntado aqui acerca desse carinha, tá bom? Antes da gente iniciar esse vídeo, quero te pedir para você se inscrever nesse canal Caso não seja inscrito, ativar o sininho para receber sempre nossas notificações Ficar por dentro de tudo que é conteúdo que a gente trouxe aqui nesse canal E se embora para o assunto de hoje No vídeo de hoje a gente vai tirar uma dúvida aqui do canal Isenbag Eu vou deixar para vocês aqui a pergunta que ele deixou Onde ele questiona se na hora de utilizar esse cartão aqui Se ele, a gente pode utilizar ele na função débito ou crédito Eu vou explicar para vocês por quê Porque esse cartão é um cartão múltiplo E algumas pessoas possuem ambas as funções Tanto a função débito quanto a função crédito Que ele passa pela análise do PicPay e é aprovado no crédito convencional que eu estou falando Porém, algumas pessoas como eu só receberam o cartão com a função débito disponível Ainda não tem a função crédito, uma vez que o cartão é múltiplo e no futuro possa ser que a gente seja aprovado E aí então a PicPay desbloqueia a função crédito Todavia existem dois tipos de cartões da PicPay E eu não sei se esse cartão aqui realmente é o cartão múltiplo Ou se é o branco, tá bom pessoal? Porque tem esse daqui e tem o branco Mas possa ser que esse cartão aqui não seja Não seja o cartão múltiplo Mas possa ser que esse cartão seja só o débito Ou possa ser que ele seja o múltiplo também Porém, para a maior parte das pessoas não está ativo O crédito, aquele crédito lá que você pode parcelar Que você compra depois com o tempo 30 dias vem a fatura e você paga Entenderam? E algumas pessoas têm algum tipo de dúvida Se é que desse cartão Se podem utilizar o saldo dele como um cartão pré-pago Tá bom? E eu vou tirar Eu já sei a resposta Mas eu vou tirar a dúvida para vocês aqui A pedido do canal Isenberg Eu já vou deixar para vocês aqui A mensagem que ele mandou Ele mandou assim, ó Boa tarde Minha dúvida se ele é débito ou pré-pago Quem utiliza o cartão da conta Passa ele no cartão de crédito Ou no débito normal, tá bom? E tem muita gente que tem tido esse tipo de dúvidas Quanto a esse cartão aqui Lembrando que esse carinha aqui Não tem o crédito convencional, tá bom pessoal? Não tem O que é o crédito convencional? Mais uma vez É aquele crédito que a instituição financeira disponibiliza para você Você compra, parcela E daqui a 30 dias vem uma fatura normalmente para você pagar Tá bom? Então nós vamos ver Para isso eu tenho aqui uma maquininha Talvez não vai ser possível ver Quando eu ativar ela Não vai dar para ver, ó Porque fica tudo branco Mas vai aparecer para vocês aqui em algum canto da tela O meu saldo da PicPay Que é 5 reais Eu vou tentar passar o valor aqui no crédito primeiro Tá bom? E vamos ver se a gente consegue ou se não consegue E depois a gente vai tentar no débito Para a gente tirar essa dúvida Lembrando que eu estou me referindo a esse cartão aqui E não branco Não sei se esse cartão aqui Posso ser que ele seja apenas débito mesmo E não tenha outro tipo de função Não sei Quer dizer, eu sei Mas eu não vou falar para vocês Porque eu não vou estragar o vídeo agora Tá bom? Então estou com a maquininha aqui Eu vou digitar aqui um valor Não vai dar para ver Porque fica tudo branco A câmera acho que não vai conseguir pegar Vou ver se eu consigo digitar aqui um valor de 5 reais aqui 5 reais Acho que vai dar para ver um vultozinho Um vultozinho Vai dar para ver 5 reais Tá bom? Aí aqui eu vou dar um ok Apertei no verdinho Aí aqui está perguntando crédito, débito e voucher Eu vou clicar no primeiro Que é o crédito Está vendo aqui Crédito Cliquei Aí ele está pedindo aqui para aproximar o cartão Vou aproximar o cartão Porque ele tem a opção contactless Vamos ver o que vai dar Está carregando Conectando E deu aqui pessoal Olha só Transação não permitida para o cartão Não tente novamente Então você pode descartar a opção de crédito preparado Porque ele não é crédito prepago Vamos repetir a transação Vou colocar os mesmos 5 reais aqui 5 reais Está aí Vamos confirmar aqui a função A falta de uma maquininha melhor 5 reais Débito Não sei se vai dar para ver Mas está aí o vulto débito Cliquei Vou aproximar aqui Conectando Carregando Sei lá Que não dá para ver também Vou colocar mais perto Pronto pessoal Transação autorizada Então Respondido aí A pergunta Do Isenberg É Um cartão De débito Esse aqui Então Se você gostou desse vídeo Se você gostou das informações Deixa o teu like aqui embaixo Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Compartilha E até o próximo vídeo Tchau Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON